...prêmio organizado pela revista do mesmo nome, especializada em rock pesado. Estiveram passando por lá desde Marilyn Manson e Prodigy, até Max Cavaleira e um dos pais do Heavy Metal, o Black Saba. A gente, é claro, esteve lá conferindo o movimento, dá uma olhada. Olá e bem-vindos ao 4º ano do Karan Awards. É difícil. Sim, eu sou um jovem americano, só como meu pai, Boe, e nosso baterista é um muito grande suede, mas nosso baterista é de Manchester, por seus sins, e isso redressa o balanço. Nós somos, eu acho, uma banda de planeta Terra. Olá. Cole Chimber! Marilene Manson. Marilene Manson! 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 I thought it was good, you know, but we had a, you know, top ten single with it and that was cool and it's just nice today, you know, to get an award as well. I don't know, I believe that's coming on in just a little while, sir. I can't drink this. Everybody got to stand up for this one, man, come on. You've got to stand up for Black Sabbath. It's been a long time, I'm still alive, I mean, I want to get on for it. A long, long time to come, so keep going. Thank you, good night, we love you all. Classybo, riff e skankanance é o rock pesado anda meio alternativo. Thank you. Obrigado.